No tema do dia desta segunda-feira, estamos aqui com o jornalista Humberto Ferreira para falarmos um pouco sobre os novos tempos das apresentações dos ditos três grandes. O Sporting teve o troféu 5 violinos, o Benfica a Eusébio Cup e o Futebol Clube do Porto enfrentou o Alnázar também este fim de semana. Humberto, eu começava por te perguntar como é que podemos interpretar estas apresentações destes três clubes portugueses? Olá André, acho que podemos interpretá-las com um grande positivismo. É certo que são apresentações aos sócios, são momentos sempre muito introspectivos, são momentos muito de olhar para dentro, mas simultaneamente são sinais que são dados para fora. Estamos a falar de três momentos cada um à sua maneira, mas que demonstraram algo diferente que não estávamos habituados de alguma forma a ver nos três grandes. É sempre um clima muito fechado, apesar de serem jogos alegres, os clubes normalmente não mostram assim muita abertura para os sócios principalmente. E no Sporting, que foi quem jogou no sábado, o momento em que vimos da passagem da abraçadeira de Coates a Hulman, em que o Sporting optou por fazer esse momento minutos antes de começar a partida. Os jogadores do Atlético de Bilbao até parece que não estavam bem a ver o que é que se estava a passar, porque já tinham entrada em campo. Houve um momento ali que até atrasou um bocadinho o início do jogo e que essencialmente foi um olhar do Sporting para os sócios conseguirem assistir a esse momento, tendo muita gente no estádio e não antes do aquecimento. Depois o ritual do Porto que chega de forma surpreendente pelo meio dos adeptos, com os jogadores a entrarem, sobre uma espécie de escolta policial. A apresentação depois, o vídeo do Rodrigo Mora é algo que vai tornar-se viral, em que ele até demora a chegar ao relevado na sua apresentação, por exemplo. É algo que demonstra também uma viragem completamente diferente. O Benfica, que de um momento para o outro também chega com o autocarro a entrar na zona da Praça onde está a Estátua do Eusébio, engrandece acima de todos os clubes e mostra aqui uma viragem até comunicacional que pode ser diferente e mais positiva também para o próprio ritual português. Eu pego também nessas últimas frases que tu disseste para te perguntar se, dada esta aproximação entre clube e adeptos, se acreditas que os clubes te parecem estar mais abertos aos sócios? Digamos que o nosso passado recente, ou até um passado mais antigo, diz-nos que os resultados vão dictar um bocadinho essa abertura. Eu diria que o olhar aos sócios pode significar uma maior abertura. Acho que os clubes, de uma vez por todas, vão perceber que não podem governar para uma mesa sentada, mas sim para adeptos sentados na bancada. E são esses que alimentam os clubes, pagam as cotas e têm uma palavra a dizer mais forte. O Futebol Clube do Porto foi visível disso com a mudança diretiva que teve. O Benfica teve essa noção também na Assembleia Geral, quando o Rui Costa foi muito contestado. O Sporting já teve há uns anos atrás na viragem para Frederico Parandas a presidente, depois da invasão à Academia de Alcochete. Portanto, eu acho que os clubes já perceberam que esse olhar para os sócios tem que ser mais aberto e não podem simplesmente atirar areia para o ar e esperar que os adeptos e sócios fiquem a pensar que é algo natural. Portanto, eu acho que esta forma como os clubes se apresentaram é um sinal claro de que querem estar mais disponíveis para os sócios e, acima de tudo, a mostrar uma importância muito forte dos sócios para com o dia-a-dia dos clubes. Mas acreditas também que estes comportamentos é algo que vai ser replicado durante a temporada ou se calhar só nesta fase inicial, também dadas as mudanças? Sim, eu diria que se calhar agora mais nesta fase inicial. Poderíamos ter num ou noutro jogo, antigamente havia muito nos clubes, o dia do clube em que o sócio quase que era obrigatório ir a esse dia. E eu acho que este tipo de ações será difícil termos em jogos a sério porque é preciso existir uma outra concentração em torno das equipas na preparação de uma partida, mas quem sabe se não vamos ter, se de repente os clubes fazerem este tipo de manifestações, seria espetacular, eu acho que seria espetacular, não apenas nos jogos de apresentação aos sócios, para já tivemos esta e eu acho que vai ser difícil durante a época termos movimentos semelhantes, mas já tivermos uma abertura um bocadinho diferente é algo que pode ser importante e acho que pode ser também um sinal de imitação para os outros clubes, porque inevitavelmente os três grandes acabam por pautar um bocadinho o que é feito no futebol português e já vimos coisas muito boas e diferentes serem feitas por outros clubes e quase que censurávamos os grandes não seguirem um exemplo muito semelhante. E agora pode ser algo que os outros clubes possam se sentir também desafiados a fazer, ações mais abertas e mais disponíveis não só para os sócios como também para o público em geral e até a comunicação social.